Pode ser um inventor então, já que falamos do Daza A gente lançou essa música no nosso CD Me Leve Para o Mar Em 2013 Inventor de ir pro céu Só pra se dar como as estrelas Inventor de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas Inventor de ir pro céu Só pra se dar como as estrelas Inventor de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas O pau era a boca da noite Atirava-se na brincadeira Só pra se dar como as estrelas Sentado debaixo do céu Sentado de frente pro mar Sem estar contando estrelas Sem estar esperando a paz Inventor de ir pro céu Só pra se dar como as estrelas Só pra se dar como as estrelas Inventor de ir pro céu Sentado de ir pro céu Sem estar contando estrelas Sem estar esperando a paz Viva-se na brincadeira Viva-se na brincadeira E a lua Nos revoca pro céu Viva-se na brincadeira Viva-se na brincadeira Inventor de ir pro céu Inventor de ir pro céu Só pra se dar como as estrelas Inventor de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas Com o alvo na boca da noite Com o alvo na boca da noite Atirava-se na brincadeira Só pra se dar como as estrelas Sentado debaixo do céu Sentado de frente pro mar Sem estar contando estrelas Sem estar esperando a paz Viva-se na brincadeira 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 Que vilão música a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Que vilão música a vida é sua E a lua nos reboca pro céu